Deus me deu uma pessoa com muita paciência, fé, perseverança, batalhadora, inteligente, com princípios familiares, temente a Deus. Te agradeço pela companheira que é pra mim, principalmente na questão de adorar a Deus. Me ajuda muito nesse sentido, sem pedir a Deus uma pessoa que estivesse comigo e que entendesse meu ministério na igreja. E Deus me deu a melhor companheira que alguém poderia ter. Que me estimula a louvar a Deus com meu talento e que entende o que é um ensaio demorado. Aliás, somos músicos. Foram 938 dias de relacionamento entre namoro e noivado. Quantos bons dias e boa noite. Com certeza mais de mil. Mais de mil te amo. Te amo mais que ontem e menos que amanhã. Amém. Amém. Decidi te amar porque você me mostrou como é incrível. Ser uma mulher valorizada, respeitada, cuidada, amada e que ao meu lado terei um homem de verdade, lutando para o nosso melhor. Eu, sua fã número um, babona, admiradora e apaixonada, prometo decidir te amar o resto da minha vida. Te amo mais que ontem e menos que amanhã. Meu eterno lindo. A fire would have sparked, just dancing in the dark. And every year that passes, I still feel the same. You're this side of the force field, I'll always keep you safe. Who knew at the start? A fire would have sparked, just dancing in the dark. Just dancing in the dark. Just dancing in the dark. Who knew at the start? A fire would have sparked, just dancing in the dark. Vocate to the storm. OUFENIA